Música Que belo chute! E a jogada aqui em fundo para a Ceboa. E tá lá! O Manchel, Mané. Bola cruzada na segunda trave. Gol, 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 gol! Agora o time toma as rédeas da partida, porque tá vencendo pelo gol. Fred. Tem que aproveitar a chance. Ninguém chegou, ele vai embora. A defesa ainda tem que ficar ligada. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol. Que belo chute! E a jogada aqui em fundo para a Ceboa. Mané. Bola cruzada na segunda trave. Gol, 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 gol! Fred. Tem que aproveitar a chance. Ela tem que... Tem que registrar o gol. A defesa ainda tem que ficar ligada. Gol, gol, gol! Tem que fazer a chance. Vamos só assim, essa aqui.